Eu trouxe para vocês outro dia um texto sobre a exposição em São Paulo do artista carioca Paulo Roberto Leal. E eu hoje volto ao tema, através desse vídeo, porque me pareceu duplamente interessante. Não só Paulo Leal é um artista que merece a nossa atenção, a nossa revisão, como também eu tenho em mãos um material de arquivo muito interessante, um filminho que eu fiz com Paulo Leal na década de 1970, quando ele aparece, onde ele aparece na verdade, executando algumas das obras que estão aqui presentes. É uma fase dele em que ele usa costura como uma maneira de gerar a obra. Não há desenho, não há risco, há apenas tecidos que ele interliga, que ele corta, constrói, quer dizer, faz estruturas geométricas e as linhas, na verdade, são geradas pela costura que ele deixou. A CIDADE NO BRASIL Paulo Leal Paulo Leal é um artista que nasceu em 1946, portanto estaria hoje com 70 e alguma coisa, não é? E que morreu cedo, morreu na década de 90. E ele é de uma geração que está retomando no Brasil a questão de uma arte geométrica. Você sabe que, ao longo do tempo, os estilos vão se sucedendo e, geralmente, um estilo novo refuta, não é? Faz o contrário do que fez o anterior. No Brasil, na década de 50, nós sabemos que nós temos a chegada da arte abstrata, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a geração seguinte, a geração do Paulo Leal, contraria aquela tendência figurativa, entrando de novo numa arte abstrata geométrica. Legenda por Sônia Ruberti Só mais no fim da vida, o Paulo Leal foi realmente um pintor de usar pincel sobre tela. E antes disso, as suas duas matérias-primas principais foram o papel, papel solto, rolo de papel, canudinhos de papel, recortes de papel. E depois, esta outra grande fase, que são as telas, os tecidos cortados e costurados. E nessa fase do papel, ele tem uma grande sacação, que é colocar anéis ondulados, papéis ondulados, por trás de placas de acrílico, placas translúcidas de acrílico, de tal forma que a placa de acrílico faz com que esse papel por trás tenha mais foco, menos foco, crie um ritmo de focos e isso acaba sendo extremamente sedutor. Porque a obra do Paulo Leal é uma obra de poucos estímulos. Ele não é um artista que grita em momento nenhum, né? Ele fala sempre suavemente conosco. Ele toca música de câmara, não música sinfônica, de extrema beleza. Ele toca música de câmara, não música sinfônica, de extrema beleza. Ele toca música de câmara, não música sinfônica, de extrema beleza.